São apenas 250 unidades do I-Pace, carros 100% elétrico da Jaguar que chegaram ao Brasil e vão usar energia renovável. A natureza agradece. O I-Pace, primeiro veículo 100% elétrico da Jaguar, acaba de chegar ao mercado brasileiro e terá suas primeiras 250 unidades comercializadas no país, com garantia de abastecimento com energia 100% renovável pelos próximos 8 anos. Esse é o compromisso da marca britânica de veículos premium e da Zeg, empresa do Grupo Capital, que em parceria com a Jaguar, garante que o I-Pace não apenas será um veículo com zero índice de emissões, mas também que a energia elétrica utilizada por ele terá garantia de ser de origem totalmente renovável. Para tornar esse fornecimento de energia limpa uma realidade para o I-Pace, a Zeg vai injetar na rede elétrica insumo 100% renovável suficiente para o consumo dos 250 carros por 8 anos. Para atender a demanda, a companhia vai gerar, por ano, uma quantidade de energia limpa a partir das fontes solar, hídrica, biogás e de resíduos sólidos. Com isso, os proprietários de cada um desses veículos poderão conferir anualmente os documentos que atestam a origem da energia que os recarrega, uma vez que essa energia estará atrelada ao número de chassi desses modelos. Todos os investimentos da Zeg em geração de energia devem somar a cerca de um bilhão de reais nos próximos dois anos, incluindo 380 milhões de reais para projetos de recuperação e tratamento do lixo urbano e industrial. Sucesso global em vendas, o SUV elétrico da Jaguar chegou ao Brasil em versão única, equipado com uma bateria de íon de lítio de última geração e uma autonomia de até 470 km por carga. Quando conectado a um carregador rápido, o modelo alcança 80% do nível de carga das baterias em apenas 40 minutos. Com tração nas quatro rodas, o modelo traz dois motores elétricos que desenvolvem 400 cavalos de potência, permitindo a OIP se acelerar da imobilidade aos 100 km por hora em apenas 4,8 segundos e atingir a velocidade máxima de 200 km por hora.